Sete cidades da região passam a contar com a Delegacia de Trânsito para desafogar a Siretran de Toflotone. A iniciativa é excelente, Fantônio. Muito bem, Nicometto. Só para você ter uma ideia, a Siretran, a Delegacia de Trânsito, vamos falar no popular, né? A Delegacia de Trânsito de Itambacuri, ela vai atender sete cidades, Itambacuri mais seis, uma população estimada de 100 mil habitantes e essas pessoas que precisavam da Delegacia de Trânsito tinham que deslocar até Teoflotone. Aí você pensa bem, Freigaspar, Jampruca, Campanário, Nova Morte, São José de Vinte, Pescador, essas cidades tudo tinham que vir até Teoflotone para poder resolver, as pessoas têm que resolver na Delegacia de Trânsito de Teoflotone, que vai ter um alívio agora de 20% do seu volume de atendimentos. com essa unidade de Itambacuri. É a 16ª unidade de trânsito que é implantada no departamento, 15º Departamento de Polícia Civil do Nordeste Mineiro, que atende a 60 municípios e era um sonho, era um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2018, Nicometto. Por conta da pandemia teve aquele problema de restrições, mas agora foi concretizado e o próximo passo agora é esperar até mesmo aquele processo de privatização do setor de investoria, mas por enquanto Nicometto é uma garantia, um conforto que a população dessas sete cidades, Itambacuri mais seis, essa população terá de poder fazer o serviço mais perto de casa. Inclusive, conversei logo mais do MG Record, nós vamos trazer essas informações dos despachantes também, aqueles profissionais que trabalham na agilização do procedimento aos clientes, terão redução de custo. O cliente vai pagar mais barato e vai ter mais segurança para as transações com veículos, emplacamento, vistoria, tudo isso, Nicometto, nós vamos mostrar logo mais do MG Record. E então o delegado Eduardo Gil, que é o delegado de Itambacuri, recebeu todas as autoridades para anunciar essas boas novas, então a gente está aqui. Só notícia boa de Itambacuri, Nicometto. Siretran, há poucos dias fizemos uma operação de combate ao tráfico de drogas, então é Itambacuri com vida longa e próspera a caminho de mais um ano de vida. Com certeza, há pouco falamos aqui do trabalho também no presídio, né, Fantônio? Que é um trabalho ponta também, né, Itambacuri está em destaque aí. Viva Itambacuri, né? Obrigado, fã, Antônio e Peço.